Olha, o policial está equivocado. Isso porque quem poderia proibir a circulação de bicicletas seria o CTB. Lendo o artigo de forma interpretada, nós temos que, nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer nos bordos da pista de enrolamento, quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento. É como se o código dissesse ao ciclista, ande na ciclovia e no acostamento. Se não tiver o que fazer, vai na beirinha da pista. Então é essa a ideia que o CTB traz no seu artigo 244, uma ideia muito parecida, em que ele diz que os ciclos não poderiam transitar nas vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de enrolamento próprias. É como se o artigo dissesse que as bicicletas só podem transitar nas ciclovias e no acostamento. E era isso que estava acontecendo aqui. Qual é o procedimento? Se eu passar? É você jogar a bicicleta numa caminhonete e levar. É o que o pessoal faz. Não, mas se eu passar o procedimento? Eu tomo multa? Você vai entrar no zacato, né? Zacato? É, porque eu estou te dando uma ordem e você não está comigo. Você está me dando uma ordem? É. Legal? Legal. Aparentemente legal essa ordem. E aqui nós temos uma amostra de que o policial não sabe o porquê ele está proibindo o ciclista de passar por ali. Isso porque ele disse que se o ciclista não obedecesse aquela ordem, ele iria responder por desacato. Isso porque nesse contexto, o cidadão que não acata uma ordem, responde por desobediência e não por desacato. Mas ainda que tivesse dito desobediência, fato é que só desobedece quem não acata uma ordem legal. E o cidadão só é obrigado a deixar de fazer algo se tiver a proibição expressa. Como nós vimos, o artigo 244 não proíbe o trânsito de bicicletas pelo acostamento. E como a ordem não tinha embasamento legal, o cidadão não responderia por desobediência. Tem uma placa lá de perigo de bicicleta, quase sempre a mesma. Mas viu o meu direito de dirigir que está garantido na constituição. Você pode ir, hein, campeão? Desce da musica e desce a pé. Mas a bicicleta não. Por que não? Por que não, campeão? Por que não? Você está teimando? Eu estou teimando. O senhor vai me prender, então, se eu descer. É. É? Eu vou levar para a delegacia, crédito para o delegado. Ah, legal. Infertigo, desacato de autoridade. É. Eu estou desacatando o senhor se eu descer para o... É, campeão. Estou falando que não pode descer e pronto. Tá, beleza, então. Vente com isso. Não estou pegando no teu pé. Não, sem problema. É porque eu só queria garantir o meu direito, né? O senhor está violando o meu direito. Você pode. Pega, você pode. Então, eu vou desmontado na bicicleta. Então, eu vou desmontado na bicicleta. E quem me garante que você não vai montar na LDC? Eu vou desmontado até o... Não. Não? Não. Tá bom, senhor. Se você quiser largar a bicicleta e descer a pé, pode ser. Direito constitucional violado pela polícia rodoviária. E é, mais uma vez, né? Não, não está me preocupando, não, tá? Não, eu cubro o seu rosto, sem problema. Se você ficar embaçando, eu vou sair para a delegacia, tá? Ah, tudo bem, senhor. Está embaçando muito. Estou procurando uma boa. Beleza. E, segundo ele, eu queria desacatando ele. Sem problema. Beleza? Beleza. Você que está causando aqui. Não, estou causando. Opa! O que é isso? Segue o seu caminho. Estou chegando uma hora. Embora o policial tenha se equivocado em tudo o que ele disse, fato é que ele foi muito educado, o conselhista. O meu irmão, pelo fato do ciclista estar filmando tudo aquilo. E como já é de amplo conhecimento, a ação da polícia pode ser filmada. Em síntese, o maior erro do policial é a ausência de proibição, que justificaria a ordem dele para o tal desacato. No começo do vídeo, ele menciona a existência de uma placa que proibiria o trânsito de bicicletas no local. E por isso, não dá para falar nada sobre a suposta placa. Afinal, eu não tenho informação de qual rodovia ou quilômetro aconteceu aquela filmagem. Assim, se você sabe onde aconteceu aquele vídeo, ou se no seu estado tem essas placas que efetivamente proíbam o trânsito de bicicletas, deixa aqui nos comentários. Aproveita, deixa o seu like e se inscreve para mais vídeos. Um abraço.